E aí, beleza galera? Hoje eu tô tendo pra vocês a nova versão beta do Minecraft, a versão 1.0.5 Que trouxe aí os comandos de bloco galera, tá muito bacana, tá aqui ó, os comandos de bloco Tem esse daqui de cima, esse verdinho e esse roxo, eu vou tá mostrando pra vocês como que faz pra tá pegando eles, tá? É, pra tá pegando eles não funciona igual blocos, igual você vai tá pegando aqui ó, não é assim Você vai ter que pegar pelo chat, vai tá colocando um comando ali e vai tá pegando ele, beleza? Mas pra tá funcionando, você vai tá clicando aqui em opções e vai ver se tá ativo aqui ó, as opções de comando Vai clicar aqui em opções, clica aqui em jogo e chats aqui ó, se o teu tiver ativo igual o meu aqui, tá ativado Você deixa assim, tem que deixar ativado senão não vai funcionar, tá? Então eu vou tá clicando aqui no xzinho e vou tá digitando aqui um comando aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vai tá aparecendo na tela pra vocês o comando que vocês tem que digitar no chat Que é o barra jive, dá um espaço, arroba p, dá um espaço comando, daí é underline, bloc, beleza? E daí você vai tá ganhando aí esse bloco de comando, beleza? Que é esse daqui ó, que eu vou tá colocando aqui no chão, que é esse daqui Mas com ele dá pra você tá fazendo o verdinho e o roxo também, né? O chain, que eu vou tá clicando aqui pra vocês verem Aqui dá pra você tá trocando, esse daqui é o impulse Daí tem o chain e daí tem esse daqui ó, repeat Que é esse aqui de baixo Eu vou tá colocando esse daqui, vocês vão ver que vai trocar a cor dele ó Ele vai ficar verde, vou trocar agora pro roxo Que é o repeat, vou colocar aqui E fica dessa cor aqui, tá? Eu vou tá aprendendo bem certinho como que faz pra utilizar E daí eu vou tá fazendo um vídeo ensinando vocês, tá? Essa versão tá bem bacana, trouxe aqui os comandos de bloco, beleza? Então essa versão é aberta ainda, mas tem alguns probleminhas, né? Que eles vão tá corrigindo, que fica piscando aqui ó Na hora de digitar aqui, isso é normal, tá? Eles vão tá corrigindo isso E outra coisa que eles adicionaram, que eu vou tá mostrando pra vocês aqui Vou tá clicando aqui em opções E vou tá vindo aqui em perfil, galera Dá pra você tá escolhendo o armazenamento Se você quer interno ou externo Vou tá clicando aqui em perfil Vou descer aqui pra baixo Tá aqui ó, local de armazenamento de arquivo O meu tá aplicação, que é interno E daí tem aqui o externo, que seria um cartão SD, tá? Daí dá pra você tá escolhendo qual que você quer Dependendo aí do seu celular Se o seu celular tem pouca memória interna É mais vantagem colocar num cartão SD, né? Então essa função é bem bacana também E é isso aí que veio nessa beta, galera Veio aí os comandos bloco, né? Pra gente tá testando e reportando os bugs pra eles lá Que tá bem legal Então eu vou tá aprendendo a utilizar esses comandos bloco aí, né? E vocês viram aí nos comandos Como que faz pra tá pegando ele É só por comando ali mesmo, tá? E também veio aqui ó Ele dentro de um carrinho, né? De mina, que é o roxo Que esse daqui eu não sei porquê Só veio ele roxinho Que dá pra tá colocando no carrinho, né? Ele já vem no carrinho Então basicamente são esses comandos aqui, ó De bloco, né? Esse daqui, esse daqui E o do carrinho Então é isso o vídeo de hoje, galera Eu queria trazer pra vocês aí Essa nova versão aí A 1.0.5 Então se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Compartilhar com seus amigos E falou, galera! E até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!